Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos para mais uma aula de pintura em fraldas. Gente, nós vamos usar fraldas da Estilotex, é a fralda Soft Estilotex, tá? Ela tem um barrado de 22 cm, 22 cm esse barrado, então dá pra gente fazer muita coisa nesse barrado. Ó, o meu risco tem 18 cm. E esse risco, meninas e meninos, né, faz parte da minha apostila, tá? Então, quem quiser adquirir essa apostila e fazer os vídeos totalmente gratuitos aqui pelo meu canal, entre em contato comigo por esse telefone que vai estar aí na descrição do vídeo. Logo abaixo tem uma caixinha de informações, vocês vão ali, vocês vão ter acesso ao link da minha loja no Elo 7 e ao meu telefone para vendas das apostilas, tá, gente? E falando pra vocês que eu lancei o mais novo curso de pintura em panos de copa, pra iniciantes. Tá muito lindo e muito fácil de aprender. Peraí que desfocou tudo. E como vocês sabem, né, nós usamos tintas Acrilex, usamos pincéis Mundo Condor, né, e temos também parceria agora, né, com a loja Festipel. Deixa eu ver se consegue aqui, ó, a loja Festipel, tá, gente? Aqui na Avenida Mateu Bey, número 2820. Lá vocês adquirem os materiais para pintura em tecido, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Quero mandar um beijo pras meninas da Estilotex. Obrigada pela confiança e pelo carinho, gente. Pessoal da Acrilex, da Condor, pra todo mundo aí das meninas da loja Festipel também. Um beijo pra vocês. Vamos para a aula de hoje. Então, gente, como vocês sabem, eu coloco a fralda, ó, a tábua tem cola permanente, coloco um paninho em cima, tá? Depois dela seca, coloco um paninho em cima e coloco a fralda. Pra quê? Pra ficar um trabalho bonito, bem feito, certo? Então, vamos começar pelo fundo. Esse fundo, gente, nós vamos fazer, é a mesma coisa que eu faço sempre com vocês, tá? Não tem mistério. Eu não gosto muito de ficar fazendo coisas difíceis. Por quê? Se for difícil pra mim, vai ser difícil pra vocês também. Então, eu tento facilitar ao máximo as minhas aulas aqui no YouTube, tá? Então, vamos lá. Pego o meu clareador e vou passando em volta do meu desenho, onde eu quero que seja a sombra. Lembrando que vocês têm que perceber a altura do bumbum aqui, ó. Então, vai ser daqui pra cima. Estou usando um pincel 454 da Condor. O número deles provavelmente seja o 12, porque já está apagado, então não tem como eu ver, né? Mas isso vai muito de vocês. Vocês que têm que saber qual o número do pincel que vai se adequar melhor ao uso, tá? Tem pessoas que só pintam com pincel pequenininho. Gente, por favor, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem algumas pessoas, mais uma vez eu vou falar, falando que o áudio dos meus vídeos está baixo. Gente, eu ouço todo o vídeo antes de postar. No meu aparelho, eu, Jusinei de Braga, no meu aparelho, o áudio dos meus vídeos está ótimo. E até mandei os vídeos pra outras pessoas também. E elas falaram, não, Ju, tá ótimo. Então, se por acaso no teu aparelho não está um som audível, então, realmente, gente, o problema não é a gravação. Tá bom, meus amores? Porque, dependendo da marca do celular, há uma variação de áudio, sim, tá? Peguei aqui a cor azul inverno, coloquei um pouquinho no cantinho, ó, e venho esfumaçando. Tudo que eu faço aqui, gente, eu faço por dedicação a vocês. Eu não vou fazer nada pra que seja prejudicial, tá? Nada que venha prejudicar vocês. Não, sempre pra ajudar. Coloca no cantinho. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Gente, estamos mais uma vez aí na etapa final de mais um ano, graças a Deus, né? Mais um ano. Apesar de todos os contratempos, de todas as lutas, né? As adversidades que vêm nas nossas vidas, mas Deus, ele nos sustentou até aqui, né? Então, eu tô muito feliz por ter chegado até aqui, por estar com vocês, por vocês estarem comigo e confiar no meu trabalho, né? Sempre falo isso. Eu sempre agradeço a Deus por vocês confiar no meu trabalho. Ó, gente, vem esfumaçando. Ó, gente, vem esfumaçando. Agora, eu vou passar pra fazer o chãozinho. Pra fazer o chãozinho, vou usar aqui o diluente de novo. Lavo bem o meu pincel. Vou pegar um pituado. Meninas, eu continuo dando aula aqui em São Paulo, viu? Aqui em São Mateus, no bairro de São Mateus. Quem quiser ter aula presencial comigo, eu ainda tenho vagas para 2020. Coloco aqui, ó, um pouquinho com o pituar. Esse aqui é o referência 462. A gente já apagou também, né? 462. Esse é o número 8. Eu não vou fazer matinho. Eu vou fazer como se fosse um chãozinho mesmo, tá? Porque depois eu vou pôr uns stencils aqui atrás. Só que o vídeo do stencil, eu vou fazer separado desse aqui pra não ficar tão longo. Tá certo, meninas? Os acabamentos, a gente vai fazer num vídeo individual. Ó, tô usando a cor camussa pra fazer o chãozinho. Então, fiquem ligadinhas que depois desse vídeo vai ter outro só com o acabamento do stencil. porque senão o vídeo fica muito longo. E agora, com a cor... deixa eu ver aqui o que eu vou colocar. Esse. Caputinho. Pincelzinho chato. Esse é um ursinho masculino, tá? Já tem vários vídeos dessa apostila aqui no canal, gente. Vocês comprando ela, vocês assistem as aulas gratuitamente. Mando pra todo o Brasil, eu mando pra todo o Brasil pelo correio, né? Ela vai encadernadinha do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Agora, o correio liberou, né? Pra ir encadernado. Eu de primeiro já não tava indo mais. Deixa aqui. Depois de seco, a gente vai pôr uma corzinha mais escura aqui. Então, no chão, nós usamos clareador, camussa e caputinho. Vamos começar a fazer a pele, tá? Pra pele, eu vou usar areia. Vou diluir, tá? Minha tinta areia com diluente. Fazer um ursinho mais moreninho. Diluente, ó. Diluente. Acrilex. Na minha bandejinha, eu sempre gosto de usar essas bandejinhas. põe um pouco de diluente. Daí, se você quiser pôr um pouquinho de brilho, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Não exagera. Você vai pegar aqui, ó, o água. Pega um pouquinho de água e mistura aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Só pra dar um charme na nossa pintura. Daí, nós vamos agora preencher. Ó. Você vai preencher normal, tá? Ó, preenchi, tá? Sem segredo nenhum. Preencher mesmo. Deixa a trama bem fechadinha. Preenchi o focinho. Tudo bonitinho, né? Daí, agora, gente, com a cor chocolate, nós vamos fazer a primeira sombra. Chocolate, tá, ó? Chocolate da Acrilex. pego no cantinho do pincel. Eu sei que vocês vão me perguntar por que que eu tô usando pincéis de cerdas naturais. Porque, gente, eu tô pintando na barra, né? E a barra, ela é boa demais. Então, não interfere. Se fosse na trama em cima, aí, sim, eu iria usar o 421, tá? Que é o pincel macio da Condor. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse. Esse aqui é pra pintar na trama. e aqui, ó, vamos fazendo um contorninho. Depois vai vir os pelinhos, né? Ó. Esse nosso ursinho aqui, ele vai ficar um pouquinho mais moreno. Vem esfumaçando. Aqui eu desço um pouquinho, ó. Aqui também, ó. Nesse meinho. Ó. 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 Depois a gente vai rodear aqui em volta do focinho, né? aqui em volta. Daí você sobe no olho. Por coincidência, ontem a Rose gravou também um vídeo de ursinho, né? Ursinho de Natal. A coisa mais fofa do mundo. A Rose Ferreira. Tava assistindo o canal dela. Quem viu? Quem não viu, veja. Vai lá no canal da Rose Ferreira, gente. Tem uns vídeos maravilhosos. Atrás aqui, ó. Do nariz. É importante você esfumaçar bem, tá? Aqui embaixo da boca, ó. A boquinha dele tá meia tortinha, de ladinho, né? Então, você capricha aqui, ó. Nessa parte também. Deixa bem escurinho. Vou pôr um pouquinho mais aqui, ó. Essa parte aqui também, entre um olho e outro, ó. Ela tem... Misericórdia. Ela tem que ficar assim, mais escura, ó. Tá? Agora a gente vai entrar com uma cor bem clarinha, tá? Não vai ser o branco ainda, vai ser o palha. Ó. O palha pra iluminar. palha, tá? Pessoal, ó. Palha. Palha. nas áreas mais claras, ó, vai passando o palha. esfumaçando bem, tá? Se você não esfumaça direitinho, gente, a pintura não fica bonita. Tem pessoas que têm preguiça, falo sério com vocês agora, tá? como professora que sou. Preguiça de esfumaçar. E quem não faz isso aqui com carinho direito, a pintura não fica legal. depois a gente vai voltar aqui com um tonzinho mais escuro sombriando. Vamos lá agora fazer as mãozinhas a mesma coisa, tá? Vocês vão diluir a tinta areia com diluente. Ó, gente, preenchi tudo, tá? Venho de novo com chocolate. cantinho de pincel deposito onde eu quero a minha sombra ficou um pedacinho de nada aqui pra pôr azul. Subo só um pouquinho e vou esfumaçando devagazinho. Aqui onde é os dedinhos depois de seco eu vou passar a cor pura, sabe? A mais escura. Pra ficar bem escurinho. e aí a Falha. Falha. Pego direto da tampinha. Pego direto da tampinha. Pego direto da tampinha. Ó, marrom. Vou pegar um pincelzinho pequenininho. Eu preencho o olhinho. Pego direto da tampinha. Pego o branco também. Pego o branco também. Ó, aqui na lateral. Nessa lateral aqui eu coloco luz. Pego o branco. Pego o branco. Pego o branco. Embaixo, a mesma coisa. Pego o branco. 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 Aqui, ó. Tá? Aí, pego o meu pinta-bolinha. O cabinho do pincel, né? Branco. Faço aqui, ó. Pego um bem pititico agora e dou uma luzinha de nada aqui embaixo. Tá bom? Daqui a pouco a gente já vai também fazer os retoques. Os retoques do rostinho. Agora a gente vai começar a pintar a roupinha. Para o shortinho, vou usar o branco e o cinza. Tá? Branco e o cinza. Preencho de branco. Bem delicadamente, ó. Não. Tchau. Tchau. Aqui também é um pedacinho do short, ó. Ele desce aqui. Oi, Fih. Vem. Com cinza na pontinha do meu pincel. E faço a sombra. A roupinha eu vou pintar de azul. Vou usar o turquesa. Não é azul turquesa, tá, pessoal? É turquesa, ó. Turquesa. Pra blusinha. Ele é bem basiquinho mesmo, esse ursinho aqui, tá, gente? Pra você que tá começando agora, nossa, ele é ideal. Eu sempre falo pras minhas alunas, não se comece a aprender pelo mais difícil e sempre pelo que é mais fácil. O que é mais simples é onde você aprende melhor. Então, não se sobe uma escada pelo último degrau, não é verdade? Sempre se sobe a escada do comecinho. Agora eu pego azul marinho, vou fazer a sombra. Aqui tem uma divisãozinha, ó. Então, você passa o azul aqui. Aqui também, ó. Esse pincel aqui é grande. Branco. Branco. Iluminando, né? Ainda molhado. Agora a gente vai pintar a gravatinha. A gravatinha eu vou pintar de verde. Vou usar o verde pistache e o pântano. Só que eu já vou fazer assim, ó. Já vou ir sombreando e depois eu já venho iluminando com o pistache. Pego o meu verde pântano bem pouquinho em volta. Agora eu já pego o pistache. Lavei bem o meu pincel, sequei. Ó. Pronto. Agora eu vou secar o meu ursinho, né? Bem sequinho. E já volto com vocês. Ó, gente. Depois de seco, você vai vir ou rústico ou terra queimada, tá? Qualquer um dos dois que vocês usarem vai ficar legal. Eu vou usar o terra queimada. Vou pegar um pincelzinho pequeno, tá? Venho aqui, ó. Estou usando agora a sombra seca, tá, gente? Estou fazendo, usando não. Estou fazendo a sombra seca, ó. Em alguns cantinhos. Dando alguns toques... De sombra. Principalmente aqui, em volta dos olhos. Estou fazendo a sombra seca, ó. 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 Amém. 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 Fumaça só um pouquinho, tá gente? Não precisa ser exagerado, não. Certo? Agora, com o branco, pincel limpo, um pituazinho, tá? Ó. Vou pegar a minha bandejinha, pego o branco, tiro o excesso, ó. E venho iluminando. Tchau. 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 E ilumina, vem iluminando. Depois a gente vem com... Um pincel seco, que nem aqui eu passei o azul petróleo, certo? Azul marinho, quer dizer. Eu venho de novo, ó. E dou uma leve retocada. Também na minha sombra. Certo? Com o terra queimada, eu vou fazer... Essa parte aqui, lembra que eu falei pra vocês? Ó. Tá bom. Obrigado. Agora, nós vamos diluir a tinta pra fazer os pelinhos. Eu vou usar o rústico pra fazer os pelinhos, tá? Com aquarela silk. Pincel filete. Ó, quatro, dois, dois, número zero, zero, zero. Eu vou usar, se você quiser, você pode usar o zero também. E venho fazendo assim, ó. Como se fosse vírgulas pra cima. Minha gente, eu demorei tanto pra me desenvolver pelinho. Eu morria de medo de pintar pelinho. Aqui, você não precisa ter um sentido perfeito, ó. Você pode fazer uns pra cima, outros pra baixo. Tá? Pra ele ficar bem regularzinho mesmo. Tchau. 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 A sobrancelha, fazer o contorninho aqui do olho. E puxar um leve cílio, tá? Aqui ficou um pouco faltando aqui. Aqui a gente pode pôr uns pelinhos, ó, pra cima, arrepiadinho, tá? E vem contornando os bracinhos. Aqui falta fazer também a parte de baixo, né? Aqui. 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 A mesma coisa, o verde pântano. Faz um contorno. Tá? A gente pode puxar as pelinhas. A gente pode puxar as pelinhas aqui, ó. Pra não ficar tão vazio. Tá vendo? Tá vendo? Daí, agora eu vou dar uma secadinha aqui, rapidinho, pra mim terminar esse chãozinho. Bom, gente, com o preto, um pouquinho de preto no pincel, você faz uma leve sombra, ó. E com o rústico aqui, porque ali tem mais sombra do que aqui, tá? Certo? Então, pessoal, lembrem-se que nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Só que em outro vídeo. Por favor, gente, não esqueçam. Pega um pincelzinho seco, de branco, tira o excesso no pratinho, e dá uma iluminadinha aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Pega o preto de novo. Porque ficou muito forte, eu achei, né? Tive essa percepção que ficou um pouco forte, ó. E retoco aqui essa sombra. Tá bom? Meus amores, que Deus abençoe cada um de vocês que tiveram a paciência de assistir esse vídeo. Um grande beijo, que Deus abençoe vocês grandemente. Minhas orações é que Deus venha prosperar vocês, capacitar cada vez mais. A fazer esses trabalhos lindos. E não se esqueçam, tá? A apostila eu envio pra todo o Brasil, pelos correios, por carta registrada. É só entrar em contato comigo pelo número do telefone que eu vou deixar aí embaixo, tá? E muito, muito, muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Por vocês estarem sempre aqui comigo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, que vocês vão estar me ajudando. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, ok? Beijos. E até daqui a pouquinho com o próximo vídeo.